11 escalações então de Luverdense e Vasco, nessa partida de daqui a pouco da Série B. Primeiro Luverdense, Luverdense vai a campo com o goleiro Gabriel Leite, o 2 é o Raul Prata, depois na zaga Renato, 3 Braga, 4 Edinho, lateral esquerdo 6. No meio Gilson, 7 Washington, 8, o Carlão número 5 e o Rubinho número 10. O ataque com o Misael que jogou no Vasco da Gama, fazendo o ataque ali com o Reinaldo número 9, o ex-jogador do Flamengo, o técnico é o Júnior Rocha. A instalação do Vasco agora para você.